Oi gente, hoje eu trago a revista do Boticário, Ciclo 2, Norte e Nordeste. Lembrando que eu vou focar em promoções, o que não tiver na revista é porque não está em promoção. Aqui temos as ânforas por R$ 59,90, Tati, Free, Anne, Aqua Fresca, Crazy Philly e Cecita. Todos por R$ 59,90. Aqui o Cecita Blossom e o New Aqua Fresca R$ 55,90. E caixa de sabonete R$ 27,90. Aqui eu tenho a linha Glamour, o Glamour Love Me R$ 77,90 e o Glamour Just Shine por R$ 99,90. Aqui o Glamour Secret Black R$ 99,90. Também os desodorantes, óleos corporais em promoção. Aqui o Glamour tradicional, o Glamour Miríade por R$ 99,90. Todos os desodorantes da linha Glamour também em promoção. Aqui toda a linha linda em promoção, o Linda Tradicional R$ 94,90, Linda Summer R$ 69,90 e o Linda Radiance R$ 84,90. Também os óleos estão em promoção. Aqui a linha Make B, o Make B, o Urban Ballet e o Barroco Tropical estão por R$ 109,90. E também o Eau de Parfum de 30ml, R$ 109,90. Aqui a linha Botica 214, R$ 129,90. Qualquer um estão com 10% de desconto. Aqui o Elysée, tanto no i quanto no tradicional, R$ 197,90, já com aumento, porém com desconto de 10%. O creme acetinado R$ 62,90. Toda a linha Elysée em promoção, os desodorantes, acetinados, toda a linha em promoção, gente. Com até 40% de desconto. Os perfumes estão com 10% de desconto. Aqui a linha Capricho, o Capricho Day Night R$ 64,90. Também os desodorantes em promoção. O Capricho Sweet e Rock também, R$ 55,90. O Be Myself R$ 35,90 e o tradicional R$ 41,90. Toda a linha Capricho em promoção. Aqui a linha Egeo em promoção também, o Egeo Choque R$ 79,90. O Egeo Purple, Bombe Purple R$ 59,90. Os desodorantes também em promoção. Aqui o Egeo Red e o Egeo Dolce por R$ 79,90. Os açúcares, merengue esfoliante, açúcar esfoliante, os óleos também em promoção. Aqui o Egeo Blue e o Egeo Bombe Black. O Bombe Black está R$ 59,90 e o Blue R$ 79,90. Aqui o novo Arbo, o Arbo Reserva R$ 74,90. Combinação de cedro, patiolí, vetiva e o fescor das folhas úmidas de ovário. Todas as colônias da linha Arbo em promoção por R$ 74,90. O tradicional, o Liberté e o Ocean, todos em promoção. Além também dos desodorantes da linha. Então toda a linha Arbo está em promoção. Aqui eu tenho o Malbec tradicional, está por R$ 119,90. Também os desodorantes estão em promoção. O desodorante aerosol está R$ 17,90. Aqui eu tenho o Malbec Gold em promoção R$ 149,90. 11% de desconto. Ele que está normalmente por R$ 169,90. O Malbec Noir também em promoção por R$ 114,90. Ele é R$ 149,90. Também os desodorantes em promoção pós-barba. Aqui toda a linha Malbec Clube Intenso, pós-barba. Todos os produtos estão em promoção. Vários valores. Toda a linha do Malbec Clube Intenso com até 20% de desconto. A colônia Malbec Intenso também está em promoção, gente. Está R$ 129,90. O Clube Intenso também com 20% de desconto. Está até 20% de desconto. A colônia está com 13%. Aqui os estiletos em promoção. O Elegance e o tradicional R$ 64,90. Mais os desodorantes também em promoção. Aqui a linha Mê. O Mengalbe, o Meoli e o Mê tradicional R$ 59,90 qualquer um deles. E toda a linha em promoção com até 40% de desconto. Na linha Mê. O desodorante, pós-barba. Toda a linha com até 40% de desconto. Ainda continuando na linha Mê. Várias promoções na linha Mê. Aqui os desodorantes em promoção com até 40% de desconto. Vários desodorantes. A linha Cuide-se Bem com 20%. Ainda desodorantes. Aqui a linha Make B. 20% de desconto no pincel. R$ 39,90 pincel base. Com cabo flexível. Aqui também promoção. Pincel para base. R$ 43,90. R$ 43,90. Aqui o pincel para contorno facial R$ 35,90. Aqui o primer R$ 31,90. Pigmento para olhos R$ 47,90. Trio de sombra R$ 55,90. Aqui o pincel para pigmento R$ 23,90. E o pincel para sombra multi-efeito R$ 43,90. Aqui temos máscaras em promoção. Máscara efeito 4 em 1 R$ 45,90. Máscara cílios perfeitos R$ 60,90. Máscara extra volume R$ 60,90. Aqui a solução para sobrancelhas R$ 45,90. Aqui o delineador líquido rolê R$ 47,90. Aqui os delineadores em promoção R$ 45,90. O pincel à prova d'água. Caneta para delinear R$ 43,90. Aqui a paleta R$ 11,90. Paleta Perfect. A paleta com 12 sombras pigmentadas. Aqui os pincéis em promoção da linha Make B. Todos os pincéis para olhos, para retrato ou sobrancelha. Todos os pincéis em promoção. Aqui a linha pré-maquiagem em promoção. Tônico facial R$ 36,90. Mousse de limpeza R$ 38,90. Toda a linha. Aqui a linha pós-maquiagem também. Hidratante diurno R$ 53,90. Fluido anti-sinais diurno R$ 76,90. Aqui a linha Intense com até 20% de desconto em índices selecionados. Aqui o delineador Glitter. Prata por R$ 23,90. Aqui o Super Glitter. Ótima fixação para usar nas pálpebras. Iluminar o rosto ou sobre o batom. R$ 28,90. Aqui as máscaras para cílio R$ 29,90. A 3 em 1. A volume, a prova d'água. E também a duo de máscara R$ 39,90. Aqui o Super Glitter. Aqui lápis sombra R$ 20,70. Quarteto de sombras R$ 39,90. Delineador R$ 23,90. Delineador preto gel R$ 29,90. Aqui a paleta My Crush R$ 79,90. Paine para olhos R$ 28,90. Aqui kit de pincéis R$ 21,90. Necessaire. Esponja de maquiagem R$ 19,90. Aqui a linha Capriche com até 30% de desconto. Batom por R$ 12,50. Abril labial R$ 13,90. Tem máscara para cílio por R$ 20,90. Pó Facil Antiacne. Aqui a linha Cuide-se Bem 20% de desconto na compra de dois ou mais itens da linha. Toda a linha Cuide-se Bem com essa promoção. Aqui as capinhas. É gel antisséptico hidratante para as mãos também na mesma promoção. 20% de desconto na compra de dois ou mais itens. Aqui também a linha para cabelos da Cuide-se Bem. 20% de desconto na compra de dois ou mais itens. Aqui são pincéis Necessaire. Tudo em promoção. Tem os pincéis da linha Intense e várias Necessaire. Aqui a capinha, como eu tinha mostrado. Promoções até 20% de desconto. E aqui a nova linha Cuide-se Bem. The Late, The Light. Tem vários itens. Body Splash, vários produtos. Lançamento, gente. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo.